Não quero saber de Cadu, a gente é a família dela e é que assinou o contrato. Cadu tá viajando, ele tá caminhando a farofa da GQ, ele não tá. Só explicar pra vocês um negócio, aqui não é a recorte, certo? Daiane, por favor, calma, deixa eu explicar, ela tá tentando ajudar, calma. Por favor, calma, calma. Pode falar, eu vou te escutar e depois eu vou te responder. Tudo bem, aqui não é a recorte, tá? Então, caso vocês precisem tratar, saber alguma coisa sobre o contrato, coisa do tipo, é com a recorte. É um caso de emergência, a gente vai, a recorte tem que ter um produtor dele aqui, ele tem que ter um diretor, ele não pode largar pessoas que têm contrato assinado com eles, com a empresa que não está no nosso contrato. Eu exijo um representante da recorte, senão eu vou chamar a polícia pra alegar a cacete privada. Então tá bom, vou ligar pra polícia. Calma, o que é isso? Você tá falando? Tudo vira, elas vão dono de tudo? Calma, deixa. Eu não tô nem aí, eu só quero tirar a minha irmã daqui, pode zumbar o que ela quiser. Só. Daniel, oi. Fala, oi. É a Roberta, que eu sou. E ela é a produtora de pés. Você é quem é? Só um instante. Oi, Roberta. É a Daniela, é a Roda Dolan. Só se administrativa da empresa também. Liga pro Giliade pro Caí, que fala que ela tá aqui. Não tem nada que você me fale que eu vá mudar de ideia. Vocês têm o dever moral e o dever contratual de avisar a Deolane imediatamente que a minha mãe está no hospital São Luís do Morumbi. E a gente exige isso, porque...